Eu fui parido e criado no pampa largo do mundo Neste Brasil, lá no fundo, deste vasto continente Sou fruto de uma semente que nasceu na pradaria E transformou-se em poesia na boca da minha gente Me batizaram vaquiano, por eu ser conhecedor Sobrenome, xangueador, carneador de gado alçado Jingo, bagualo, aporreado, de Tietini, de Galdério Eu construí um império com nomes que me foram dados Mas afinal quem sou eu, gostaria de saber Para poder descrever, pras futuras gerações Vão pedir definições, sob o nome de gaúcho Hospitaleiro e sem luxo, no culto às tradições Sou o homem que canta triste Para as novas gerações Que ao de redor dos fogões Me constrói e me consomem Na história eu sou o homem Que no Pampa se deu luxo De dizer Eu sou gaúcho Sem mesmo saber seu nome Que no Pampa se deu luxo Sem mesmo Que no Pampa se deu luxo E um grande Desistência Ahorreo